E não ter atenção é desistir E a vida devia ser nem melhor enxerga Mas isso não enxerga o que eu venho de falar É bonita, é bonita e é bonita E não ter atenção é desistir E a vida devia ser nem melhor enxerga 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 Mas isso não impede que eu venho de falar É bonita, é bonita e é bonita Minha amiga, minha mulher, minha irmã Ela é a marida, minha irmã Ela é a marida, minha irmã Minha amiga, minha irmã Ela é a marida, 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 minha irmã Câmera Mestre, guarde em mim. Câmera Mestre, guarde em mim. Câmera Mestre, guarde em mim. Câmera Mestre, guarde em mim.